A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia a todos. Primeiro chamo os elementos da minha turma que vem falar. Por favor venham. Queriam que fosse eu falar sozinho. Bem, antes que tudo é uma honra ter estado aqui. Quero agradecer ao Paulo o convite gentilíssimo. Aos elementos da organização também ao Pablo, Miguel, Ivan. E dizer que foi um privilégio sair da vida real do Porto, do stress, das preocupações com entregas, obras, detalhes, compromissos, para estar aqui esses cinco dias com um grupo de jovens talentosos e poder propor-lhes uma visão diferente sobre aquilo que nós vimos. Mais do que eu perder muito tempo aqui com palavras, apelo à melhor arma que nós temos, que é o poder de cinto. Portanto, vamos ouvir pela boca dos estudantes. Paulo, onde é que está o... ... 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 Para a intervenção, começamos fazendo um análise do povo em que encontramos muitas preexistências que ficaram muito evidentes na visita que fizemos e outras que descobrimos com toda a informação que depois estávamos buscando. Então, temos diferenciado, por um lado, pontos históricos com muito valor turístico e patrimonial e outros pontos que vimos que eram ruínas de edificios que ou bem não se usam ou estão em mal estado e poderiam ser oportunidades para o povo. Assim, detectamos que a presa era um condicionante muito importante e interpretamos que todo o água que exerce essa presença sobre a presa de alguma maneira também exerce uma grande presença sobre o povo. E então, assim, começamos a pensar em nossa intervenção como uma dualidade de a caída do água por um lado e a caída da nossa intervenção aproveitando a pendente do povo por outro. Assim, ideamos uma materialidade sólida que pudesse recorrer todo o povo acabando no ponte e volvendo a subir, criando um recorrido que gerar todo o tempo um movimento para a fronteira, tentando criar uma conexão cultural com a intervenção. E esse recorrido, nos pontos que temos localizados como interessantes com uma intervenção que tentamos, que são esses pontos que temos localizados como mais concretos para intervenir, que tentamos que fosse o conceito de habitar o vazio que deixava escarbar. E essa intervenção que colocamos por cima de todos os pontos localizados, escarbar entre a intervenção e a existência um espaço para habitar. Este seria o ponto mais arriba da intervenção, onde começa todo o recorrido, que seria a porta por onde começamos a visita. Esta é uma das ruínas que temos encontrado como possível oportunidade para o povo. Este é o convento que visitamos, que fica mais ao sul, perdão, ao oeste. Este é o novo acesso ou final do recorrido que queremos dar ao povo, que justo queda antes da chegada ao puente. E, por último, o famoso puente de Alcântara. Que queríamos que rematara hacia a outra orilla a um mirador como observador de toda a intervenção. Bom, a estratégia consistiria em... Seria uma intervenção que através de um material físico, podemos dizer metafísico, ou seja, está entre o real e o irreal, cubrir, como bem disse a minha companheira, de um material todos aqueles pontos que consideramos de certo valor patrimonial ou de interesse, e sobre ele, horadar para criar uma sorte de fenomenologia, de experiências, que o usuário, ao visitar Alcântara, possa disfrutar. Cada um dos edificos, já em ruínas, que tratamos, as próprias ruínas formam parte, ou seja, são esse material. E por cima, colocamos um caperucho, que é onde se formalizam dichos espacios. O mirador, começamos por ele porque é, digamos, o ponto desde o qual se pode vislumbrar toda a série de estratégias que temos localizado no Pueblo. Além disso, aqui se podem ver as primeiras imagens, ou seja, o mirador tal como o conhecemos nós, e sobre ele, fazemos outro mirador em qual a experiência do usuário vai formar parte da visita a Alcântara. Aqui se vê como um prisma que, digamos, que unifica e dá uniformidade a cada uma das intervenções. É horadado para focalizar as vistas, já seja a presa ou ao puente em planta baixa, segundo entra, a presa, segundo vai avançando em cota, para finalmente acabar em um espaço que seja semiaberto e te dá uma visão general de todo o Pueblo e de todo o entorno. Cada uma dessas horadizações pone manifesto esse carácter que queremos dar ao material de pressão que pode exercer o agua, e o usuário sempre este, digamos, exposto a ela. Este material também se iluminaria por a noite e geraria uma sorte de espacios e de pontos que seriam localizados durante todo o dia e evitariam que essas ruínas perdam sua importância nas horas que nem luz. Bom... 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 Bom, conto um pouco a parte da nossa intenção sobre o puente, vale? Bom, consideramos como o puente o patrimonio mais importante de Alcântara, o que a gente conhece de Alcântara e, no final, é o puente. E aplicamos o mesmo sistema de intervenção sobre todos os demais, que depois vão encontrar um pouco melhor nos conventos de todos os sitios. A ideia, vou resumir com quatro palavras clave, vale? A conectividade. Se ve aqui como se unen todas as fronteiras, todas as culturas diferentes, a España e Portugal. E a segunda palavra clave é a radicalidade, porque se ve melhor que na extracção, melhor que, digamos, aumentamos a altura, ou seja, fazemos como um puente encima do outro, e assim ganamos a presença do puente, e assim ganamos a presença contra a presa e tudo isso, vale? E o último, o último ponto que digamos como a reativação, porque temos como um novo uso dentro do puente, e agora se ve melhor na extracção... Um momento... Perdão, né? Tchau. 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 Segundo ponto que eu disse, como reactivação, pois metemos como um novo uso, um novo programa dentro do puente. Essa rampa que está construindo o parking, aprovechamos o mínimo ancho que tem, mas tentamos meter um carrinho de circulação e outra parte, pois deixamos como circulação de coche. E essa parte, um paquete que está composta de museus, mercado, praça, discoteca e mirador. Então, como o recorrido do coche, te vai guiando este módulo e te leva a outro módulo que é uma piscina e outro módulo que, digamos, é como uma zona de jogo e arriba, talvez, para a zona de jogo de niños e abaixo, pois, para a gente que pode fazer puente ou o que seja. Pois nos salta por aí. Pondo um pouco mais. Bom, eu acho que é muito importante o que temos falado de toda a pressão do água, que vai exercer, ao final, um recorrido sobre o pobo, em que o que queremos ensalzar é o patrimônio. E um ponto muito importante desta intervenção seria o caminho por que subiria o água, e que depois o água vai a volver. É um caminho de ida e volta, mas, no final, é onde está a máxima pendente. O que queríamos fazer neste caminho era um pouco reflexionar o movimento do água que vai crescendo, que vai definindo a arquitetura. que vai definindo a arquitetura um pouco com este ritmo que tem o água, que são zonas de muita compreensão, mais tranquilas, e isso é o que buscamos um pouco no caminho, que é o que se vê representado aí em gris e com as intervenções em negro, que consistiria em uma série de pantalhas que iriam guiando por o recorrido, como se o água te estivesse levando e como se abriu esses pontos estratégicos para, além de criar um jogo de luzes e sombras, que eu acho que é o que estamos todos um pouco de menos aí quando estávamos subindo, que nos estávamos torrando todos, além de também guiarte a umas vistas de toda a zona. E isso, aqui o veríamos em uma vista com o ponte do que falava Lian, como temos essa sensação de subida e de conexão entre todos os materiales, e, além disso, vemos a intervenção do convento que veréis agora, e como através desse material se vai gerando unidade. E aqui tendríais uma vista interior de o que falávamos do tema do jogo de luzes e sombras, e também um pouco jogar com essa transparência do material, que eu acho que é bastante interessante, nesse sentido, que é muito sugerente a hora de que veis, que não veis, que te gera sombra, que não te gera sombra, e, bom, eu quero contar que a nossa intervenção é muito importante, que o agua é como que crea um recorrido ao longo do todo o povo e se densifica como os vacíos que encontramos com as ruínas que nos parecia importante que chamásemos, com respeito a isso. Mas como devemos actuar em uma presistencia, em algo que existe, como o tocamos, ou não o tocamos. Para nós nos parece importante a forma de actuar, porque creemos que, ao menos, não deixa indiferente a ninguém. Se estás ali, você vai ver, seguro. Então, é uma massa que se implanta sobre a presistencia. É a ver, por exemplo, no convento, eu acho que se ve bastante claro, o que existe é o que temos aqui agora mesmo, e nos parecia bonito o manter a igreja tal como estava, porque era um convento... Bom, antigamente foi uma igreja, visigoda, e depois passou a ser um hospital, porque as monjas, em primeiro momento, de clausura, não se encontravam aqui, senão que estavam no convento de San Bernardo, que está... Ui, San Benito, perdão. Que está mais... Que está mais arriba. E, quando se quedaram sem sito, ao final, se passaram a este lugar, não? Então, também este lleno crea como essa sensação de clausura que, ao fim e ao cabo, era o que era o convento. Então, essa massa se vai agora dando como se fosse um... Esta não é a planta baixa. Como se fosse um hormiguero onde habitamos os vacíos. Então, por exemplo, na planta baixa, nos parecia muito importante poner uso llamativo, se o queremos chamar assim, onde, por exemplo, na planta baixa encontramos como um balneário. Aqui se faz presente o agua, fisicamente, porque, ao fim e ao cabo, o agua nos acompanha de forma figurada en todo o caminho. Pero aqui sim, porque creamos como uma especie de balneário onde o sonido do agua e a sensação do agua é uma das coisas mais importantes. Como, perdão por o desorden. Na planta... Primeira, aunque aí ponga baixa, encontramos o que queríamos também, como era um convento, queríamos fazer uma zona de retiro espiritual. Por que não a gente de hoje em dia necessita um lugar para desconectar de todo o estresse da vida. Então, pensamos que podia ser muito interessante por no lugar em que nos encontramos. E, então, como as habitações do claustro do convento se encontraba em esta zona, colocá-lo aí e teres que ir descubriendo como a tua habitação ao longo dos caminhos. E na última planta encontraríamos uma espécie de mirador onde já as ruínas não existem, é o novo, mirador, restaurante, onde has ido descobriendo pouco a pouco, como diziam nossos companheiros anteriores, descobriendo pouco a pouco até chegar a um sitio onde é capaz de observar absolutamente todo o povo. Ou seja, a dualidade do puente, da nova presa nossa, porque, ao fim e ao cabo, essa presão que criamos entre presa e puente não é roubar protagonismo um ao outro, mas que se crea uma dualidade que, desde esse ponto, é visible, por exemplo. E, bueno, isso é uma seção um pouco explicando que são um bueco horadado e que tem um recorrido e que também nos importa o que existe, mas também nos importa o novo. Estas são as alzadas, que se viesse que é o antigo frente ao novo, mas sempre convivendo de uma forma armónica. Sei que, a lo mejor, é um pouco radical, mas nos parecia interessante poder chamar a atenção desta maneira sobre o que existia. E, bueno, isto é uma imagem do que podia ser o balneário e de como se ilumina por a noite, porque o recorrido, ou seja, o material nos permitia meterle uma série de iluminación para fazer mais forte essa intervenção durante a noite. para a noite. Bom, eu acho que me quedo um pouco com a espinha clavada porque o projeto parte como de que em Alcântara o primeiro que te fijas é a presa. A presa tem como um... não sei, um... no primeiro momento não nos dimos conta e em uma das as mesmas críticas foi como, vale, a vocês deixaram e não tem sentido porque está aí, é contemporâneo, ou não é contemporâneo, relativamente contemporâneo e tem que ponerla em balão. Então, a partir daí e querendo buscar um novo... como a união entre toda esta intervenção que queríamos fazer, queríamos como que a presa que nós... é que a maqueta se vê bem, a presa tão grande que temos, essa presa que se exerce, sobre essa pantalla tão bestial e que cae de forma forte porque se vê como o movimento, queríamos que chegara, que não se quedara aí a nossa visão, mas que chegara ao povo e que com essa barrera que nós colocamos em certo modo de, oi, estou aqui, sou o puente romano, estava antes que tu, e ven, ou seja, faze-me caso, então, é como conceitualmente, o água choca com esse puente romano que que sube como como material como material conceptual de água que se solidifica e, e no qual, ao se solidificasse, nós vamos escavando, que também nos serve como relação com as diferentes ruínas, queríamos que fosse um recorrido desde a presa, que é o primeiro, que chega ao povo, que sube, e da mesma forma que o água baixa, e volta a seu recorrido por a pendente, e, bueno, queria deixar claro que não sei se havia quedado claro, e, e já está, as intervenções, e, bueno, e era também o do primeiro vídeo, era uma cita que conta Miralles, e com um quadro de Leonardo da Vinci, no qual o Leonardo da Vinci se atormentou muito com o água, e, bueno, que não sei se estava claro o nisso de união, então, me parecia conveniente explicarlo, e, a partir de aqui, vai seguir com o seguinte emplazamento, que é o Palacio de los Rococampos Fríos, que leva o mesmo conceito. Como disse a minha companheira, este água que baixa por a pendente do pobo, em alguns pontos se solidifica, este é outro dos pontos que temos detalhado um pouco mais, seria um palacio de uma antiga família do pobo, onde queda uma ruína em que se habita o lleno. Nesta forma de atuar aqui é como a antítese desta forma de habitar o espaço. Nós criamos uma massa sólida em que horadamos, criamos um vazio e habitamos esse vazio. Esta seria a planta baixa onde estão as preexistências que agora mesmo existem, uma vivenda com um batio enorme que queda como vazio, em que colocamos encima para potenciar também esse espaço entre o novo e a antiga ruína e criamos essa massa em que horadamos e nos encontramos com esse vazio onde propondíamos alguns equipamentos de ocio para o povo e tal. E outra planta. Aqui pode verse a enorme plaza em que o edificio se encontra, esse espaço que queda entre a ruína e o novo construído que é o que realmente nos interessava e esses espaços que quedan dentro da massa sólida. Bueno, algumas imagens do palácio e como uma 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 de 3D de como quedaria por planta. O interessante desse projeto era que não que não conhecemos pela informação que temos se vê como uma fachada que é como um falso telão do que há de trás. E o bonito que tem é que dentro se vê que há vivendas que se han ido adosando com o passo do tempo. Então, nesse caso, habitamos o cheio que seria como o que existia. E a parte de cima é como uma contraposição. Então, o projeto nos parece bonito por essa união entre o mundo que se seguiu criando com o passo do tempo. E essa peça que colocamos que também solidifica e congela o tempo. E, bom, essas são fotos da nossa maqueta colossal. E, bom, gostaria terminar com uma frase que Mané confesou em uma ocasião que não queria pintar as coisas, mas o arroz envolvente, aquilo que oferece continuidade e extensão infinita. Conceitos invisíveis a simples vista, como é o tempo e a fluidez, se faz invisível mediante a arquitetura. E, nada mais, essa é a nossa apresentação. Obrigada.